Nós falamos no bloco anterior sobre os cuidados com o nosso cabelo no verão. Agora vamos falar um pouquinho sobre os cuidados que os nossos pets precisam ter no verão. Muitas pessoas acham que cachorro, gato, tem que ter cuidado no verão? Tem que ter sim. E estamos recebendo aqui a doutora, a veterinária Daniela Bravo, que vai falar um pouquinho pra gente e dar dicas pra vocês que tem pets na sua casa. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Renato. Prazer estar aqui. Prazer todo meu, todo nosso poder te receber e você falar pra gente, explicar sobre os cuidados. Porque muitas pessoas, eu não sei se elas não sabem ou até mesmo algumas pessoas sabem, mas deixa eu desejar. Fala assim, ah não, mas não vai acontecer nada com o meu petzinho não, porque ele se alimenta bem. E esquece que tem que ter o cuidado mesmo, né doutora? Exatamente, né? Tem algumas doenças, inclusive, Renato, que são importantes que as pessoas tenham ciência de que elas existem, porque elas são zoonoses, por exemplo, elas são transmitidas, né, principalmente no verão, algumas doenças mais sazonais que são transmitidas também pros seres humanos. Exatamente, no verão, exatamente. É, por quê? Porque, por exemplo, posso começar a falar algumas doenças? Sim, fica à vontade, por favor. Vou falar, por exemplo, de uma doença super importante que é a leishmaniose. A leishmaniose, ela é uma doença que ela é transmitida por mosquitos. E os mosquitos no verão, eles proliferam muito mais, não é verdade? Sim. Então, justamente por isso, ela é uma doença mais sazonal, ela é mais do verão mesmo. Então, como é que a gente pode prevenir o pet de pegar a leishmaniose? A leishmaniose é uma doença bem séria, transmitida por um mosquito. Então, o animal, ele é um reservatório da doença. O mosquito pica o animal e pode picar o ser humano, transmitir a doença. Como é que a gente pode prevenir, então, do animal não pegar a leishmaniose? É justamente tendo uma ação repelente do inseto, tá? Não tem como você... Na leishmaniose existe vacina pra fazer também. Então, existem épocas do ano e cidades que tem mais leishmaniose. Por exemplo, na Bahia, Minas Gerais. Então, se você vai pra esses lugares, vai viajar pra esses lugares, visitar os parentes no fim do ano, né? E vai levar o pet, né? E vai levar o pet. Então, olha só a importância de saber sobre isso, né? Que existe uma doença mais endêmica naquela região. Então, como é que você faz? Você pode vacinar o seu pet. Precisa ter uma sorologia negativa pra leishmaniose pra poder vacinar esse pet. Aí, você vacinando, tudo bem. Ah, não quero vacinar. Realmente, é uma vacina que tem três doses, demora um pouco mais, né? Ela dá um pouco mais de efeito colateral. Não quero vacinar. Pelo menos, use um repelente. O que a gente tem de repelente hoje em dia pra prevenir a leishmaniose, que é uma doença tão séria, tanto pros animais quanto pros seres humanos? Então, a gente tem coleiras repelentes, tá? Que elas têm uma ação repelente dos insetos. Temos aqueles remedinhos de pulgo e carrapato que coloca atrás do pescoço. O pessoal, às vezes, conhece pra quem tem pet. Existem específicas para repelir insetos também. Não são todos que repelem, mas existem específicas. Então, é muito importante que as pessoas façam isso pra viajar, mesmo pra praia. Hoje em dia, nós temos muitos casos de leishmaniose em São Paulo também. Lugares onde nunca se ouvia falar sobre leishmaniose, tem também. Uma outra doença que também é transmitida por insetos, por mosquito, é a girofilariose, que é o verme do coração. Você já ouviu falar, Renato? Pois é, os pets também sofrem com os vermes no coração. Uma doença super grave que pode ser prevenida de uma maneira muito, muito simples, que é justamente também usando repelentes, vermifugando, porque aí já se trata de um verme, né? Aqueles que a gente, às vezes, encontra nos cocôzinhos, né? Então, a gente também pode usar o vermífugo, né? Tem vermífugos específicos também pra prevenir durante o ano todo. Seu pet vai o ano todo pra praia, você pode usar todos os meses. Essa medicação pra evitar que também esse inseto pique o animal. Então, você pode usar um repelente, mas também usar um vermífugo pra tratar os protozoários que esse pet pode ter, inclusive que podem gerar o verme no coração. Rapaz, ó, eu já tô aqui. Olha que importância, não é? Essas importantes informações que a doutora Daniela está nos favorecendo aqui nessa tarde é muito bom pra aqueles que têm os seus pets e a pessoa fica tanto na empolgação, doutora. Ai, vamos se preparar, né? Vamos se preparar, vamos se preparar pro nosso verão. E vamos pro litoral, e vamos viajar, e vamos levar o pet. Aí, se preocupou, se no caso for de avião, de comprar passagem do pet, no caso, né? Se preocupou com tantas coisas. Aí, na mente desse tutor, ele fica em pensamento assim, Poxa, eu já tenho a vacina do meu pet em dia, então eu não preciso ter cuidado porque já tá todo dia. Não, olha aí esses tipos de cuidados e informações que a doutora Daniela tá nos favorecendo aqui nessa tarde são muito importantes, até mesmo para que você, doutor, não possa pegar nenhum tipo de doença. Também. Quando você relatou aqui agora, doutora, sobre vermes, as vermes é no caso daquele, do pet, quando a gente deixa o cachorro solto e ele come determinado tipo de objeto, de alimentos que estão na rua e eles acabam pegando, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso, exatamente. Tem alguns tipos de protozoários que são ingeridos pelo pet, né? Então, esse tipo, ele pode comer um matinho que tinha ali, um vermezinho, comer um matinho, ou cheirar... Eles cheiram tudo. Tudo. Então, eles podem contrair os ossistos desses protozoários através desses movimentos. A girofilariose, que é a doença do verme do coração, não. Ela é transmitida pelo inseto mesmo, então tem que picar o animal. Então, é um pouco diferente, gera uma doença muito mais grave, né? Os gatos também, inclusive, podem ter, apesar de ser raro nos gatos, mais nos cães, mas também ela é prevenida dessa maneira. É, no caso, o tutor, ele tem que se precaver com tudo e quando for sair pra uma fazenda, uma chácara, pra casa de amigos que é, sei lá, 50, 100 quilômetros, acima de 50 quilômetros, distante da sua residência, sempre tá tomando esse tipo de cuidados e precauções para que o seu animal não venha pegar nenhum tipo de contaminação e doenças, né? Sim. Tem áreas também onde, áreas rurais, né? Às vezes até tão próximo aqui de São Paulo, a gente tem a Serra da Cantareira, por exemplo, né? Serra da Cantareira. Então, assim, tem lugares mais endêmicos, né? Que tem mais proliferação de mosquito, é interessante fazer toda essa prevenção pro PET, tá? Entendi. Super importante. Entendi. Você falou da vacinação, desculpa, só pegando um gancho. Isso, isso. Não basta, não basta só estar vacinado, né, gente? Mas é importante demais a vacinação. Eu fiquei pensativa aqui, como você disse, porque na minha mente veio isso, poxa. Muitas pessoas estão pensando, ah, eu vou fazer minha viagem pro litoral. Acabou. Ah, nossa, tô doido pra chegar. Nós já estamos em janeiro, hoje é dia 10, estamos aqui com o programa ao vivo. Mas muitas pessoas pensam assim, né, vamos fazer como se fosse em dezembro. Ah, tô doido pra chegar em janeiro, né, fazer, prepara as malas, filhos, vamos comprar isso, comprar aquilo. Todo mundo preocupado com si, mas esquece que o PET, ele também tem que ter uma precaução, não só ficar preocupado que a vacina atendia. Isso já é obrigação de todo doutor. É, isso é o básico. É o básico. Mas aí tem essas informações que você, doutora, passou pra todos nós aqui nessa tarde. E a gente fica atento a isso a partir de agora, né? Perfeito, é isso aí. É importante procurar o veterinário pra tirar as dúvidas de como prevenir, né? Aqui eu tô passando pra vocês, né, uma ideia, mas é importante o veterinário sempre estar acompanhando o PET, né? Quando você falou sobre a vermifugação, não foi isso? Isso. Esse tipo de medicações, só o veterinário pode fazer ou o veterinário pode explicar pro doutor e ele fazer em casa, quando for viajar? O ideal é sempre o veterinário indicar um vermifugo bacana. Então, por exemplo, pra prevenir a girofilariose, existe vermífugo específico. Ele tem na composição dele outro tipo de medicação que vai prevenir, né? Que vai tratar durante o ano todo. Pra girofilariose, por exemplo, que é o verme do coração, também existe uma injeção que você aplica uma vez só e dura 12 meses. Mais fácil. Mas, se você for fazer mensalmente essa dose, procura o veterinário, o veterinário vai te falar, ó, esse é o melhor. E aí você pode ir no PET comprar e fazer isso mensalmente. Ótimo. Doutora, há um bloco anterior também, voltando aqui ao assunto, nós estávamos falando sobre cabelo e falando sobre os cuidados que nós temos que ter com cabelo no verão, o sol em si. E o sol também, posso dizer que o sol é um grande vilão para os cães e gatos? Sim, Renata. Sério? É. Então, assim, vamos falar do sol a princípio. Por exemplo, se você tem um animal em casa, que ele é branquinho, tem aquela pelinha rosa, linda, maravilhosa, toma cuidado. Você sabia que você pode usar até o seu protetor solar, tá? Acima de 30. Pois é. Sério? Para usar, principalmente nas orelhinhas desses animais, que fica mais exposta, né, ao sol, narizinho também. Existem câncer de pele, né, existe câncer de pele para esses animais, principalmente gatinhos brancos, animais brancos, pitbull, né, buterie, são raças mais acometidas pelo câncer de pele. E você pode prevenir também, além de diminuir um pouco a exposição nos horários onde tem um sol, um raio UV um pouco mais forte, você também pode passar protetor solar. Existe protetor solar específico para pet, mas você pode até usar o de casa. Estou dando uma dica aqui para você, já para facilitar. Começa amanhã. Caramba, agora eu fiquei curiosa, porque eu tenho uma cheats, já comentei com todo o público aqui de casa, que eu tenho uma cheats e ela é branquinha. Sim. E você está comentando agora sobre o protetor solar no pet. Se ela tem o narizinho rosinha, normalmente é pretinho, é mais pretinho ou é marronzinho, mas se ela tem o narizinho mais rosinha, é muito importante usar sempre que for sair para a rua o protetor solar. Rapaz, protetor solar é do que nós usamos? Pode ser. Rapaz, que curioso isso, você não sabia, fica sabendo agora dessa informação. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a alimentação. Como que deve ser a alimentação dos pets em si, tanto do cão, do gato, no verão, doutora? Essa época do ano, a gente consegue abusar um pouquinho mais das coisas gostosinhas e fresquinhas. Então, por exemplo, colocar um gelinho. Então, tem algumas raças, inclusive, Renato, que elas sofrem muito mais nessa época do ano. Os braxefálicos. Quem são os braxefálicos? É que eles têm aquele focinho achatado. Então, boxer, budog, pug, são raças que sofrem muito. Eles têm o pálato, que é o céu da boca, um pouquinho mais prolongado. Então, eles respiram com dificuldade. Então, nada melhor do que aliviar, diminuir a temperatura corporal desses animais. Coloca um gelinho, coloca um alimento fresco, uma frutinha fresca, quer dizer, uma melancia, um melanzinho. Eles gostam. Não é proibido, gente. É maravilhoso. É bacana. Eles gostam bastante. Além de tudo, ainda dá um petisquinho saudável pro pet, né? Mas a alimentação, em geral, ela pode continuar a mesma. Tendo esses cuidados aí com a água. A água mais fresca, uma água mais fria, pra diminuir a temperatura deles. Principalmente quando for passear pra rua. Principalmente. E o banho? O banho é de boa, tranquilo. Banho liberado. Tá liberadíssimo. Agora, essa época do ano, eles adoram uma piscininha, né? Tomar cuidado com o ouvido, né? Gerotite, geralmente, né? Ah, é verdade. Tem golden retriever, né? Tem algumas raças que adoram. Não pode ver uma água, uma piscina. Eles vão lá e mergulham. Tomar cuidado com os ouvidos. Dois, três dias depois que foi na piscina, olha lá o ouvidinho, vê se tem alguma secreção saindo, se tá coçando, se tá machucando, se tá doendo. Leva no veterinário pra ver, né? Isso é um cuidado que precisa ter, né? Nós iniciamos agora no mês de dezembro, o verão, que vai ir praticamente até final de fevereiro, né? Iníciozinho de março. E as pessoas em si, quando vão fazer esse tipo de discussões ou viagens, seria bom que todo tutor, antes de fazer a viagem, ele fosse um veterinário pra poder pegar todas as informações? Ou eles mesmos já teriam cuidado, concernente a todas essas dicas que você tá passando aqui pra gente? Doutora, o que você indica pra todos que estão me ouvindo agora? Não só por ser médica veterinária, né gente? Mas eu preciso dizer pra vocês que é o ideal, né? E é um veterinário antes de fazer a viagem. Pegar as informações, quais são as medicações mais indicadas, tem alguma novidade? Porque às vezes você tá usando uma medicação que há 10 anos atrás era uma medicação ok, agora já não faz mais efeito. Eu vejo muito isso no consultório. As pessoas chegam pra mim com antipulga que já não funciona mais. Já foi, né? Tem novidade, tem coisa boa, tem coisa melhor. Tem medicamento que você junta tudo ali e consegue prevenir, sei lá, 2, 3 tipos de doença de uma vez, né? Então assim, fala com o veterinário que é o mais adequado, né, Rê? É verdade. Porque quando você fala, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo e moro no Mato Grosso também, final de semana, tô lá em Cuiabá e lá o pessoal é muito adepto da roça, no sentido de chacra, fazenda. E quando veio a pandemia, as pessoas saíam da cidade grande, iam tudo pra onde? Pra fazenda, pra chacra e levavam os pets junto pra essas regiões. Essas regiões, assim, de mato, são mais, tem mais probabilidade... Sensitiva, sim, de várias proliferações de doenças, principalmente essas que eu comentei com você. O mosquito, né? Existe maior probabilidade, não só sazonal, não só pelo verão, mas principalmente por ser uma área rural. Então tem muito mais possibilidade, carrapatos, né? Então, por exemplo, eu acabei de falar pra você, tem medicações que já unem útil ao agradável, exatamente. Então tem medicações repelentes que já previnem pulga, carrapato, que já verme fuga. Então, olha só, falei de um medicamento que tem quatro tipos de possibilidades, assim, de prevenção. Então, olha só a importância, né? Então tem, sim, fala com o veterinário pra ser o melhor, inclusive pra cada área que você for. Pro litoral, talvez tenha um cuidado maior com certas coisas. Existe uma coleira repelente também, que previne pulga, carrapato. Não, essa aí é interessante, você falou, eu não sabia dessa. Coleira repelente. Coleira repelente. Ela tem durabilidade de até oito meses. Olha só, que custo-benefício, não é? Muito. E aí você previne esses mosquitos de chegarem perto dos pets pra transmitir as principais doenças, como girofilariose, leishmaniose. Previne pulga, carrapato. Então é belezinha, né? Olha só quanta novidade. Verdade, interessante tudo isso que tá sendo falado aqui no nosso programa hoje. Doutora, eu gostaria que você falasse também um pouco mais sobre, a gente falou sobre alimentação, mas sobre alimentos. Quando a gente, quando chega-se no verão, nós abusamos muito com churrasco, com carnes. As pessoas deixam de fazer aquele tipo de alimentação saudável e já abusam. No verão, você falou um pouco sobre a alimentação do pet em si, mas as pessoas, elas deixam de lado as rações e apelam pra carne, né? Porque tá vendo, o pet em si, tá vendo que todos estão comendo carne, aí joga carne no bicho, joga osso, joga aquilo. E aí, como é que é? Depois do Natal, assim, você não faz ideia do que acontece no consultório, Renato. É mesmo? Ah, fala pra gente, doutor. É uma doença que, é inflamação, né? De estômago, intestino, chega lá com vômito, diarreia. Sério, doutora? É triste, né? Por quê? Por causa das festas de fim de ano, é tender. O que ele comeu? Ah, só um pedacinho de tender. É, é demais. Não é bom. Então, assim, cuidado, gente. Cuidado pra todas as épocas do ano, mas principalmente nessa, que às vezes você enche a casa de gente, né? Vai a criança dar um pedacinho, que acha que tá tudo bem. Sim, pode gerar problemas sérios pro pet, né? Gastroenterite hemorrágico, às vezes sai até sangue, né? Triste. Então, toma esse cuidado, né? Tente uma alimentação mais saudável, não sai muito da rotina. A gente sai muito da rotina nessa época do ano, mas tenta não sair muito pro pet. Às vezes é até mais fácil, né? Você dá a ração, fica mais fácil ali. Eu, você sabe, já vim aqui até cozinhar, sou adepta da alimentação natural também pros cachorros, então eu gosto bastante dessa questão de dar frutinha, dar comidinha, legumes, verduras. Sou super adepta, não tem problema nenhum. Só cuidado com os embutidos, né? Com essas coisinhas fora de hora, o churrasquinho, a gordurinha, né? Isso pode trazer problemas sérios. Porque, né, doutora, não é nada, não é nada. Quando você vê aquele seu petzinho assim, ó, paradinho, a carinha dele já fica assim, ó. Sim. Ele faz uma carinha assim, de ladinho, aí a orelhinha faz assim, ó. É automático. Não tem como, a gente morre de dó. Sim, eu sei. Aí você tá com aquele osso na mão, você quer dar o osso, mas você fica naquela dó, no dó, dó, no dó. Pensa no bem-estar, vai. Pensa no bem-estar, né? Pensa no bem-estar, não dá. Tem que fazer aquela obediência mesmo da ração. Exatamente. Não, troca, troca por um pedacinho de melancia, um melãozinho, troca por coisas mais saudáveis. Prioridade no verão pro pet, a alimentação que você indica é a fruta. É, a fruta. A fruta é bacana, leguminhos também super saudável. Eu ia te perguntar isso agora sobre legumes. Gente, eles adoram também talo de couve, alface, talo de alface, eles adoram mastigar aquilo. Faz o teste, depois você me conta. É? Pode dar, sem medo. Minha amiga, ó, só coloque no seu prato aquilo que você for comer. Não é verdade? É verdade. Tanto pra você, quanto pro seu filho. Porque se for sobrar, você vai ficar com aquela peninha, porque o cachorro, não é nada, não é nada, ele vai seguindo a gente. Aí você, ah, jogar fora não, vou dar pra ele comer. Aí vai danificar toda a saúde do bicho. Não, 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 principalmente temperos, né? Nem pensar. Temperos, né? Nem pensar. Cebola é super tóxico, né? Já vim aqui falar sobre isso. Cebola é tóxico. Pode falar, doutora. Vou falar de novo, que é muito importante isso. Cebola é tóxico, gente. Não usa cebola, em hipótese nenhuma, dá cebola pro seu pet. Tá? Cachorro, gato, não importa. Não dê cebola. A cebola causa danos irreparáveis às vezes, tá? Alho de vez em quando, mas cebola nunca. Caramba. Alguns temperos até podem ser usados, mas a cebola nunca. Eu gosto de falar da cebola frisar na cebola, que a cebola não pode. E o que muitas pessoas dão pro pet, que agora eu tenho certeza que você já tem a resposta na ponta da língua. Miolo de pão, doutora. E o tal do miolo de pão? Tem muitas pessoas que amam, tem outras que não amam. Tira aquele miolo. Vem. Vem. Isso. A bordinha da pizza. A bordinha da pizza, é verdade. Você acha que eu não sei? Verdade. A bordinha da pizza e o miolo de pão. E aí? Na maioria dos casos, eu não posso generalizar, mas os cães, eles são como só se selíacos, tá? Eles não podem ingerir glúten. Então, o glúten faz muito mal pro cão. Gato, dificilmente vai querer comer um miolo de pão, mas é raro. É raro o gato gostar desse tipo de coisa. Mas pode sim dar doença inflamatória intestinal, né? Pode dar uma inflamação importante, né? Então, tem um cuidado muito grande com o glúten, independente se é o miolo do pão, a bordo da pizza, bolachinha, torradinha. Doutora, e como prevenir queimadura das patinhas nos passeios? Pois é. Então, agora, nessa época do ano, a gente vai passear no calçadão da praia, né? Vai... Cuidado. Existem produtos específicos que você pode ir até o pet shop, não precisa passear no veterinário. Vai no pet, vai direto no pet, pede o protetor. Tem uma... Como se fosse uma luvinha. Ele não é uma luva física, mas é um... Eu tô muito de cara, não querendo te cortar, desculpa, mas eu tô muito de cara. Você fala sobre protetor pro pet, eu não sabia. É. Esse é um outro protetor. Esse é um protetor que ele gera uma película. Já atropiado. É, pra patinha mesmo, pros coxins, né? Aquela almofadinha gostosa e bonitinha que a gente conhece, que se chama coxin. Então, você passa esse produto no coxinzinho e já protege ele pra poder caminhar tranquilamente. Mas evita, né, gente? Não precisa pegar o sol, principalmente os braxefálicos, que eu acabei de falar, né? Algumas raças específicas que passam muito mal no sol. Então, evita, evita certos horários. Cuidado, porque isso gera queimaduras graves mesmo na patinha. Use esse produto, mas também não sai naquele sol exagerado. Não sai. E pra gente finalizar com a pergunta que não quer calar, é, pra passear, doutora, tem que estar com a vacinação em dia? Sem dúvida, Renato. Sem dúvida, né? É o mínimo, né? Tomar muito cuidado. Eu já peguei no consultório, no final do ano, sinomose, parvovirose, doenças extremamente perigosas. Por falta de doença grave. Por falta de doença, não. Por falta de vacinação. Vacinação. Então, tomar o cuidado da vacinação, né? Porque essa época tem mais pet andando na rua, mesmo o pessoal passeia mais com os animais e pode proliferar muito mais essas doenças muito graves. Então, a vacinação é extremamente importante. Bom, a doutora Donela deu uma aula aqui pra todos nós. Obrigada. A doutora de milhões, essa doutora aqui é maravilhosa. Obrigada. Já esteve conosco aqui. Ela, pra falar de alimentação, fala com toda propriedade, fala como ninguém. Peguei todas essas dicas, já vou passar na minha cheats lá, porque eu nem sabia que a Babi, eu creio que a Babi, não sei se a Babi sabia disso, eu também não sabia que a gente pode pegar o nosso protetor solar e passar no narizinho. Sabia não? Também não. Só o programa é sempre melhor pra poder nos favorecer essas informações com os melhores médicos do Brasil. E nós estamos aqui com a melhor do Brasil, a veterinária doutora Daniela. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço o convite. Você tem aí a última dica que você quer passar pra todos os tutores, informações que a gente já está no verão ainda, né? Isso mesmo, a gente está no verão. Pode com a vontade. Então, gente, só recapitulando, usem protetores solares, né, nos pets, principalmente nos mais brinquinhos, previnam as doenças, tem várias maneiras de serem previnidas, consulta o veterinário pra ver o que é melhor e curtam o verão com o seu pet. É isso aí. Ó, consulta o veterinário, já dei a dica aqui, é essa aqui, ó. Essa aqui é a melhor do Brasil. E vai falar a verdade pra vocês, tá? Porque ela falou toda a verdade pra gente. Sim. Doutora, passa o seu telefone de contato, Instagram, redes sociais, fica à vontade. Obrigada. Se puder, dê 011. Isso, é 011-2909-6449. Ou pelo Instagram também tem o link na bio, arroba doutoradani, dradani.vetzonanorte. Obrigada. Ah, eu que agradeço. Obrigado pelo carinho, tá? Obrigada, obrigada.